Olá pessoal, boa noite a todos. Aqui quem fala é Fernando Monteiro. Estou gravando esse vídeo aqui às 23 horas e 26 minutos do dia 13 de novembro de 2017, apenas para ter um registro a respeito da questão do nome Iesus, como sendo o nome traduzido pelo latim como porco. Então eu vou aqui fazer agora, nesse momento aqui, a busca pelo tradutor. Google Tradutor. Ok, vamos colocar aqui Iesus, que é o nome em latim para Jesus. Pode ver, ele traduziu automaticamente Jesus. Ok, então vamos separar aqui agora. Olha lá, ou seja, porco. Quando você separa o nome, você vê o que significa sus no latim. Entendeu? Iesus, Jesus. Iesus, separado, ou seja, porco. Entendeu? Porco. Então, juntamos outra vez, separamos outra vez, porco. Juntamos, Jesus, separamos, porco. Então, ele traduz de forma correta, até porque é isso que significa mesmo em latim, né? É porco mesmo. Então, confirma-se aqui a sombra dos porcos lá que caíram no abismo, né? A sombra de que não se pode comer carne de porco, pela lei de Moisés, que está apontando justamente para isso, para o nome do ídolo que iria tomar o lugar no nome de Augusto, né? E também temos a prefiguração aí de antigo Epifânio, né? Que sacrificou o porco no altar, lá no altar, no templo em Augusto, em Jerusalém, né? Tudo confirmado aqui, apenas por esse nome, né? Você vê, junta-se, Iesus, vira Jesus e separa-se, vira porco. Agradeço a todos, tá? Que o nome de Augusto, então, seja proclamado como a única verdade, né? Como o único caminho, como a única vida. Uma boa noite para todo mundo, tá?